Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Edivaldo Pereira, você que está chegando no canal pela primeira vez, seja bem recebido. O vídeo de hoje, ele é um vídeo que eu tirei para realmente estar na calma, sentar com vocês, estar falando, respondendo as perguntas que vocês me mandaram e vocês que me veem na correria aí. E assim um dia eu tirei para sentar com vocês, sentar e conversar olho no olho, sabe? Poder pegar, girar a câmera, mostrar a natureza para vocês aqui e um vídeo de boa. Viu minha gente? Mas não que eu amo, eu amo os vídeos eu fazendo, mostrando, trabalhando, dando dicas, mas esse vídeo eu quis ter esse contato mais íntimo com vocês, ficar perto de vocês, viu? E responder as perguntas que vocês me mandam. Então esse vídeo basicamente é três partes, a primeira é respondendo as dúvidas, depois eu quero mandar um abraço bem especial para uma galera aí que me pediu e falar também de uns canais maravilhosos aqui para vocês acompanharem, viu? Pessoal, é o seguinte, a primeira pergunta, onde fica seu sítio? Essa pergunta é muito frequente e eu respondo lá nos comentários, mas sempre me chega. Pessoal, acho que novo no canal, gente, meu sítio, ele fica aqui em Bom Conselho, Pernambuco, no município de Bom Conselho, o distrito mais próximo aqui é Lagoa de São José e o outro aqui embaixo é Rainha Isabel, então a gente fica entre dois distritos, Rainha Isabel, lá dos Colatinos e Lagoa de São José aqui. Mandar um abraço para a Lagoa de São José, o pessoal lá, grande abraço. Bom Conselho também, o pessoal que me assiste lá recebe o carinho do amigo Edivaldo. Então é o sítio Britos aqui, ele fica aqui na região de Bom Conselho, é na zona da mata de Bom Conselho. Bom Conselho, como eu já falei em outros vídeos, três climas, Agrete, Sertão e Mata. Nós moramos aqui, por isso você vê aqui, ó, como é o clube aqui, ó, tudo verdinho, as patinhas na lagoa, ó, esse barreirinho aqui é aqui na propriedade da gente e aquela pontezinha, ela é lá no Pedro. Então, segunda pergunta, qual o tamanho do seu sítio? Pessoal, o tamanho do meu sítio, ele é menos que um hectare. E só falando para vocês que o sítio não é meu, ele é um sítio de herdeiros. Somos aqui em torno de sete irmãos e é nosso isso daqui. No momento mora eu e a minha irmã aqui, se vocês viram ela rir ali, vocês não... Fiquem quietos. E se passar alguém aqui falar comigo, como eu estou aqui na beira da próxima estrada, eu vou dar a mão para o pessoal para ser gentil, né? E não vou cortar o vídeo. Então, o sítio não é meu, é da nossa aqui, então eu tomo conta e a minha irmã aqui trabalha. É menos de um hectare, não dá um hectare de terra. Um hectare são 10 mil metros quadrados, para algumas pessoas que não conhecem. Outra pergunta, se moro perto dos Colatinos? Essa pergunta sempre me chega. Pessoal, eu não moro perto dos Colatinos. E moro, porque é mais ou menos aqui, daqui para a Rainha Isabel são 10, acho que 10 quilômetros. E eles moram no entorno. Ali, tem pessoas que tem canal ali dos Colatinos, de dentro da Rainha Isabel mesmo. Então é isso, por volta de 10 a 12 quilômetros daqui para lá. Um abraço para eles lá, todos. Eu estou perguntando se moro sozinho. Pessoal, é o seguinte, eu moro só lá naquela casa lá em cima, mas eu moro também com a minha irmã. Ela tem um rapaz que estuda e sempre ele está, às vezes, fora de casa e eu fico com ela aqui. Então eu estou lá e cá, lá e cá. Mas é lá onde eu recebo as pessoas, onde eu recebo meus amigos, onde eu recebo vocês um dia que tiver o prazer de chegar aqui para me conhecer, viu? Vou mais uma perguntinha aqui. Eita, o tempo vai correndo, mas chega lá. É tranquilo morar em sítio? Claro, gente, é tranquilo. É muito bom, é muita paz. Paz demais. Vocês estão vendo aqui atrás? Olha, uma gata aqui. É muito tranquilo, graças a Deus. Qual o sonho para o seu sítio? Gente, um dos sonhos do meu sítio aqui é estar criando peixe. Eu pretendo ter esse barreirinho aqui. Ele tem um pouquinho de peixe aqui. Mas eu pretendo, talvez, fazer um lá do outro lado para a produção mesmo. Para criar um cultivo mais organizado, mais com técnicas. E criar galinha também é o meu sonho aqui. Criar galinha eu já vou providenciar um chiqueiro. Não falo esses dias, mas em breve. E criar abelhas nativas também é o meu sonho também, estar criando abelhas nativas. Algumas pessoas têm me dado dicas aí no canal. Eu agradeço, viu? E outra dica também, eu tenho vontade, pessoal. Tem um pedacinho de terra aqui em cima. que não é muito, não está muito aproveitado. É estar plantando abelhas nativas lá. Não quero fazer aquela floresta, mas fazer um mini bosquezinho, sabe? Para eu ter o prazer de entrar dentro, de levar as pessoas, de mostrar, fazer com aves nativas daqui da região, sabe? Fazer uma amostra do jatobá, que tem bastante aqui, do murici, de várias plantas que tem aqui. Eu tenho vontade de fazer um bosquezinho ali. Outra pergunta, pessoal. Qual a cultura que mais se produz aqui, então, pessoal? A nossa região aqui, ela tem como cultura, como culturas, é mais a batata doce, é a bananeira, vocês estão vendo aí, ó, bananeira, é a macaxeira, pessoal, planta inhame também. Então, são essas as mais culturas aqui. Banana, batata doce, macaxeira, inhame, mas tem muitas outras também. Eu estou falando as que produzem mais, que se produzem mais. Um baixa de fruta também, a nossa região tem, principalmente manga. Na época tem muita manga. Mas outra pergunta aqui, se tem terras para vender na minha região, pessoal, tem muita terra para não vender aqui. O pessoal me pergunta muito, essa é uma das perguntas mais chegadas. Infelizmente, pessoal, aqui na nossa região não tem muitos fazendeiros, então tem poucas terras para vender. Quem tem seu pedacinho de terra não quer vender. Às vezes aparece, entendeu? Estou falando que 100% não aparece. Essa aqui é com o laço, às vezes aparece alguém que vende. Mas aí, próximo a Bom Conselho aqui, tem bastante terrenos que estão sendo loteados para fazer chacras. E tem bastante terra, não aqui na nossa região, mas na região do Agreste, aqui de Bom Conselho. Mais para chacra mesmo, pequenas chacras. Outra pergunta aqui, pessoal, se eu sou parente do Pedro, geralmente essa pergunta me vem, se eu sou parente do Pedro. Gente, eu não sou parente do Pedro, a gente são grandes amigos. Há muito tempo o pai dele mora aqui, o Pedro. Então, somos amigos ao ponto de criarmos o canal juntos. Ele com o dele, eu com o meu. E estamos indo aí. Por isso que eu sempre peço a vocês o apoio de vocês no canal dele. Passou, gente, aqui deu a mão, pessoal. Por isso que eu dei a mão. Então, são isso as perguntas. Depois vocês mandem mais perguntas lá, dúvidas, que eu vou dar dando um cata lá. Viu, pessoal? E aí, gostaram? Respondido. Pessoal, eu queria mandar agora os abraços para o pessoal que me pede abraço, viu? Mandar um abraço muito especial mesmo para esse pessoal que eu catei aqui. Desculpa aí se teu nome não vai estar aqui, mas... Foi um cata, gente, que eu fiz das pessoas que pediram. Até pessoas que... Que eu não sei nem o local, não disseram nem o nome. Mas aí eu catei lá que pediram um abraço. Mandar um abraço para um casal muito abençoado do Recife. Gente, eu fico meio torto, assim. Não sei se eu olho para cá, para a cama. Eu ainda tenho que estudar esse negócio para olhar bem direitinho para o rosto de vocês. Mas acho que parece que é para aqui. Então, vou mandar um abraço muito especial aqui para um casal em Recife. É Flávio e Alessandra. Receba meu carinho, meu abraço, viu? Meus irmãos amados. Professor Ivanildo Montenegro. É um abençoado. Se você fizer os poemas... Um dia eu vou ler um poema que ele manda aqui no canal. E eu sempre vi o professor Ivanildo Montenegro nos canais do Escolatino comentando lá. E sempre bons comentários. E quando eu criei o canal para minha surpresa, o professor Ivanildo chegou lá e está me dando aquela força. Grande abraço. Outro abraço especial para uma pessoa lá de Caçapava, São Paulo. É a Marlene Gross. Marlene, receba meu carinho, viu? Receba meu abraço. E obrigado aí pela força. É Paulo Sérgio Ferreira. Esse Paulo Sérgio, ele não disse a cidade, mas ele em dois comentários disse, cadê o meu abraço? Cadê o meu abraço? Paulo Sérgio Ferreira, receba meu carinho, meu abraço, viu? Beto Alencar. Beto Alencar, grande abraço lá em Goiânia. Grande abraço, viu, Beto? Eliane Corrê do Recife. Eliane, grande abraço, viu? Do amigo Edivaldo. Marcos e sua esposa em Neópolis, Sergipe, que mais perto da gente. Grande abraço, Marcos. Um abração para sua esposa, para sua família, viu? Eu acho que é Kaline Cardoso. Haline Cardoso. Que é com H-A-2-L-I-N-E. Então deve ser Haline Cardoso. De São José do Campestre. R-N. É aqui no Rio Grande do Norte. Grande abraço, viu, Haline. Espero que seja esse seu nome. A pronúncia do seu nome. Grande abraço mesmo. E o Isaac de São Paulo. Grande abraço, Isaac. Vamos para outra parte, pessoal. Aqui, vamos andar. O vídeo já vai em 11. 11 minutos. Daqui a pouco eu vou pensar que é uma live. E vou ficar aqui batendo papo com vocês. Falando em live. Aguarda aí que vai ter uma live. E eu olhando para cá. É para cá. Aguarda aí que vai vir uma live muito especial. Não minha dessa vez, mas do amigo Pedro. Ele falou que se chegasse a... Quantos? Bateu esses 10 mil inscritos. É... E ia fazer uma live comigo. E aí... Ele já conseguiu essa meta. Graças a Deus. E a gente vai estar fazendo uma live. Aí eu vou divulgar para vocês. É... O dia que vai ser para vocês... Dar a carreirinha lá e... E me ver por lá. O que é que a gente vai fazer. Eu não sei ainda. A live não é minha, mas... Eu espero me comportar. Não espero ir. Como eu fiz na minha live. Viu, pessoal? Lá eu não estava muito... É... Foi a minha primeira. Eu estava um pouco nervosa. Mas na do Pedro, eu sei que vai ser uma benção. É... Sim, os abraços, né? Do pessoal. Que eu estou mandando aqui. Ai, Deus. Eu já perdi a folha aqui, ó. Sim. Eliane, Marcos, Kalina e Isaac. Então, isso, pessoal. Pessoal, mas antes eu queria fazer só uma questão com vocês. Eu quero ter um comentário lá. De alguém. Eu não lembro o nome. Mas essa pessoa faz muito tempo que foi para São Paulo. Acho que é a Dulce. A Dulce lá de São Paulo. Ela falou que... É daqui de Bom Conselho. E há muito tempo que mora lá. Não pede um vídeo que eu faça lá sobre a cidade de Bom Conselho. Eu já fiz um vídeo sobre a cidade de Bom Conselho. Mais da feira. Mas aí outras pessoas também já fizeram sobre o Bom Conselho. Mas aí ela quer na minha versão. Ela quer que eu vá lá, faça, filma a rua dela. Eu vi lá no comentário. E quem sabe um dia eu não faça esse vídeo sim. Fazendo um... É tour, né? A palavra que faz pela cidade. Quem sabe que eu não faça um tour. E mostrando lá as cidades pontos turísticos. Minha cidade é linda. Bom Conselho. Lindo e Bom Conselho. E eu peguei esse comentário. A mãe dela, gente, tem 92 anos. E me assiste. Fiquei, meu Deus do céu. Fiquei emocionada quando eu vi esse pessoal aí que tá na terceira idade, né? Ou chamada de melhor idade. Que curte, que gosta dos meus vídeos. Receba meu abraço, viu? Meu carinho. De verdade, a todos vocês. Desde a criança até você que já é adulto. Receba meu abraço, meu carinho. Esse canal é livre. Não tire as crianças da sala porque de minha boquinha não vai sair nenhum palavrão. Você não vai ver nada aqui que não possa... Que seja livre, né? Resumindo, pra todos os públicos. Meu canal é livre pra todos os públicos. Outro comentário, gente, que eu catei lá. Eu não lembro do nome da pessoa. Essa pessoa também não me pediu um abraço. Mas ela me falou o seguinte. Edivaldo, lembro do vídeo do fogão. Do fogãozinho lá que eu tava comendo um cuscuz. Aquele vídeo, gente, já tá em mais de 400 mil visualizações. Bombou o vídeo. É, pra o tamanho do meu canal, né? E aí, o Patrício ficou até rindo. Ele disse uma palavrazinha lá, botou um título. No fogão lá, eu não lembro. Patrício, quando veio aqui. Mas aí, pra resumir a história, esse rapaz, ele viu o fogão que eu fiz lá. Ele viu eu fazendo o cafezinho da manhã. E ele ficou tão emocionado que ele falou o seguinte. Uma frase que me emocionou mais ainda. Ele disse, se alguém me perguntar o que é ser feliz, eu vou mostrar pra ela esse vídeo. Gente, agora eu não posso me emocionar porque aí seria um personagem. Mas na hora, as lágrimas desceram dos olhos porque eu me senti muito... Meu Deus do céu. Eu queria dizer pra vocês que... É uma frase muito repetida, mas não vale a pena dizer pra vocês. Seja rico daquilo que o dinheiro não pode comprar, sabe? Porque a maior riqueza, o maior tesouro do mundo não está fora. Ele está dentro de você, sabe? São as riquezas interiores que fazem a diferença na nossa vida. Viu, minha gente? Seja rico disso. Grande abraço. E eu agradeço demais a ele por esse comentário. Ele me falar que... Se alguém perguntar o que é ser feliz, ele mostraria aquele vídeo. E aí você faz um vídeo e você não tem nem a noção da repercussão que dá o vídeo, né? Por isso que a cada vídeo eu quero ter um carinho especial com as pessoas. Eita, meu Deus. Já vai em 16 minutos. Chega, Jesus. Não quero passar dos vídeos. Pessoal, vou falar nos nomes aqui dos canais. Três canais. Eu peguei três canais pra estar falando o nome desse pessoal aqui. Eu sei que tem muitas pessoas, é uma pressão muito grande. Edivaldo, divulga meu canal, divulga meu canal. Mas aí eu quero estar falando o nome dessas três pessoas aqui. Num próximo vídeo, gente, eu quero ir... Minha meta, eu acho que daqui, quando eu tiver 25 mil, eu quero pegar mais pessoas e falar mais nos nomes delas. Porque eu sei a importância de alguém divulgar o nome no canal dela. Porque eu fui prova disso. O Willemiz um dia me divulgou. E foi a partir daí que eu comecei a crescer no YouTube. Rapidinho aqui. Canal do Mineiro. Aliás, o João Paulo, o nome dele é o Canal do Mineiro. Vocês vão lá, minha gente, vão conhecer. E vocês vão gostar muito, viu, desse canal dele. É um rapaz abençoado. Nosso sítio, nosso sonho. Também é o canal novo. Que está começando. Eu peço a vocês que dê uma força a esse casal maravilhoso. Olhem os vídeos deles que vocês vão gostar muito. E o canal também da Alessandra Alves. Alessandra Alves é uma menina aqui de Bom Conselho. Tinha o desejo de me conhecer. Ela, a mãe dela. E eu fui... Eu estava na cidade nesse dia que eu tinha gravado. Lá na sementeira. E aí aproveitei e conheci ela. Conheci a história do canal dela. E eu vou colocar para vocês um trecho desse vídeo que a gente gravou lá com ela. E eu quero a vocês também pedir que, se vocês puderem, se inscrevam lá no canal dela também. Eu vou deixar o link na descrição desses canais que eu falei aqui. Viu, pessoal? Então, fiquem agora com o link do canal... Com o link não, desculpa. Com o trecho do vídeo que eu gravei com a Alessandra lá em Bom Conselho. Olá, gente. Estamos conhecendo o Edivaldo Pereira. É um prazer muito grande conhecer ele. E a gente se encontremos agora aqui na caçada da igreja. E a gente assiste muitos vídeos dele. E foi um grande prazer conhecer ele. Eu sou a Nessy, a mãe da Alessandra. Estamos conhecendo aqui essa pessoa sensacional. É uma pessoa muito maravilhosa. Uma pessoa que o mundo inteiro conhece ele no YouTube. E ele faz uns vídeos que vocês não deixem de assistir. Porque os vídeos dele são muito bons. Ele trabalha com... Culinária, né? Agricultura. Agricultura. E os vídeos dele são sensacionais. Vocês podem assistir que vocês vão ver o quanto que é bom. E assistem todos os vídeos dele que são muito bons. Os vídeos dele. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Pessoal, ontem eu gravei o vídeo aqui em Bom Conselho. Aliás, ontem não. Porque eu não sei qual dia que esse vídeo vai chegar pra vocês. Mas eu queria dizer que eu estive aqui em Bom Conselho. E aproveitei, gente. E vim conhecer o canal da Alessandra. Alessandra. E conhecer a mãe dela aqui. Um canal muito bom, pessoal. Eu indico pra vocês. Conheçam meu canal. O canal dela não tem nada a ver com o meu. No sentido de que ela é mais culinária. Ela é mais cidade. E o meu é lá na roça. Então, o que eu vim fazer hoje aqui? Vim fazer essa divulgação. Desejar a toda sorte do mundo. Um grande abraço, viu? Para os inscritos do canal dela. Um grande abraço do amigo Edivaldo aqui, de coração. Eu assisto o canal dela e vejo lá os comentários de vocês. Grande abraço, pessoal. E para os meus inscritos, eu indico o canal da Alessandra. Para vocês darem uma olhada. Vai lá, gente. Se puder, se inscreve lá. Que eu vou ficar muito satisfeito, viu? Não estou podendo mostrar meu rosto porque... Por uma questão de ética. Por uma questão de cuidado, né? Com essa questão dessa pandemia. Mas... É isso daí, minha gente. É um canal muito bom da Alessandra. E quero que vocês conheçam, viu? Então, pessoal. O canal é o canal da Alessandra. Alessandra. Isso. Eu vou deixar o link na descrição aqui. No meu canal. E... Que vocês possam estar acessando aí. E se inscrevendo no canal dela, viu? Então, pessoal. Finalizando esse vídeo por aqui. Dizer a vocês que... Recebam meu carinho. Recebam meu abraço. No domingo eu não consegui postar o vídeo. Porque... Não teve energia aqui. Faltou no sábado. E passei o dia sem energia. Não fiz nada. Não tive como postar. Então, hoje esse vídeo eu creio que está indo para vocês. E fica aí. Meu abraço. Meu carinho do amigo Edivaldo. E essa semana tem vídeo novo para vocês. Se possível. Se possível, não. Tem que postar a cada dois dias. É bom seria se fosse todos os dias. Eu creio que vocês querem. Vamos ver, né? E fica aí com essas imagens maravilhosas. Aqui, ó. Na nossa região aqui, ó. Muito rica. Muita água, né? E é isso daí, viu? Tchau, minha gente. Grande abraço, viu? Busquem Deus que só Ele tem a solução para tudo, viu? Que Ele possa ser Deus na sua vida. Tchau. Tchau. Tchau.